A radiografia, o raio-x para alterações pulmonares é uma coisa importante. Só que quando a gente vai abordar um paciente que chega com dispineia, posição ortopineca, com tosse, a gente tem que pensar que os nossos pacientes têm que vir junto com o tutor que vai dar informações. Olha, esse gato começou com isso de uma hora pra outra, ele ficou muito nervoso, depois que ficou nervoso começou a tossir, não parou mais. Começou a ter esse sintoma. Muitas vezes a pessoa traz um vídeo, a gente olha esse vídeo. Tudo isso vai ajudar a gente a ter um diagnóstico. A gente vê também uma diferenciação do padrão respiratório. Quando a gente tem, por exemplo, efusão pleural, um derrame pericárdico, alguma coisa restritiva, o gato vai ter respiração mais curta. Então a gente tem uma diferenciação. Tem que treinar a visualização disso. Treinamento visual de padrões respiratórios pra conseguir também olhar e ter as suspeitas associadas à anamnese. Se um gato caiu da janela e ele vem com uma alteração respiratória, gente, é muito mais fácil esse gato ter uma ruptura diafragmática, uma contusão pulmonar, uma fratura causando aí um pneumotórax. Então a gente tem que também usar a cabeça. Tem que pensar fora da caixa. Então a gente tem que pensar fora da caixa.